Te damos boas-vindas a mais um vídeo do canal. Confira nesse vídeo as revelações da mística Stefania Fula Orak sobre Além da Vida, Além do Mundo, o que acontece depois da morte. Fula Orak nasceu em 1909 na Polônia e morreu em 9 de março de 1993. No momento em que o corpo é enterrado, qualquer contato da alma com a terra se rompe momentaneamente e a alma vai para o lugar designado para ela, seu prêmio ou castigo. Desde o primeiro momento de separação do corpo, a alma tem uma compreensão arrasadora ou feliz da grandiosidade do poder do mundo no qual ingressou. Ao contrário da miséria e pequenez de tudo, o que deixou para trás. Recebe também uma revelação súbita, eis que tudo aquilo que a mente humana considerava real e existente não existe de forma alguma, mas tudo aquilo que costumava chamar de imaginário e real e inventado é a verdade única, imutável e eterna, quando agora nada mais perturba o seu juízo com terrível precisão se dá de coração do que mereceu. A mais perfeita verdade que prevalece aqui, que na terra, às vezes pareceu tão incômoda, tão distante, tão difícil, como é simples agora, quando não há nada, quando não é possível deliberadamente, como acontecia durante a vida, desviando o olhar. A alma condenada no purgatório, antes de perder, no primeiro círculo do purgatório, a consideração da realidade da sua vida, da duração do castigo que a aguarda e da qualidade do prêmio eterno, sabe que deverá expiar todos os pecados e reparar todas as negligências, e quando será feliz por poder fazer isso, agora sabe, não desproporcionalmente leve. Por mais longa e mais desagradável que seja a vida, em comparação com o único instante passado no purgatório, com quanta alegria teria voltado para a terra, para viver na miséria, maus tratos, doenças, humilhação, e como saberia agora suportá-lo com proveito. Na terra, em cada momento, é possível agradar a Deus, ganhar sua graça e perdão, mas aqui é impossível fazer qualquer coisa por si mesmo. A alma fica diante da verdade e possui o mais profundo conhecimento de que é aquilo que a aguarda e a justa consequência de suas próprias faltas e negligências considera como graça e prova da incompreensível bondade divina o fato de poder sofrer com o único olhar que abrange tudo e as suas negligências, falhas, omissões e perdidas boas oportunidades vê também claramente o lucro que poderia ter alcançando através delas. Imaginemos como se atormentará um homem que por uns centavos vendesse um bilhete de loteria que depois teria ganhado o principal prêmio. A alma se atormenta de maneira semelhante, porém, quanto mais cruel e terrível dano causou a si mesmo ao se privar arbitrariamente do único prêmio principal que deveria ter desejado ver também cada movimento do coração para o bem por menor que fosse captado por sua boa vontade não foi despercebido cada boa ação, cada superação da natureza corrompida por causa de Deus por menor que fosse cada elevação da mente a Deus foram contados abatidos do débito e creditados para o bem dela após a morte a alma retém todas as experiências espirituais não possui nem corpo nem sentidos para sentir a dor física no entanto vive sofrimentos morais o homem não é capaz de criar a menor dela sobre a sustentabilidade e a extensão desses sentimentos no momento da morte quando os olhos do corpo se fecham para sempre os olhos da alma se abrem para sempre e jamais por toda a eternidade deixarão de enxergar independentemente se isso lhe proporciona felicidade ou sofrimento o homem podia ter deixado de pensar nas questões da alma durante toda a sua vida e aparentemente isso não fazia diferença em sua ocupação temporal depois da morte já não há outras ocupações além das do espírito e assim como o corpo adoece por algum defeito do sistema imunológico assim a alma sofre após a morte pelas infidelidades ao plano que Deus lhe designou e que deveria ter realizado além disso com cada pensamento cada sentimento a alma admira a justiça de Deus e mesmo sofrendo o mais severamente não se revolta contra as suas sentenças uma pessoa pobre sem educação não vestida bem e incapaz de se comportar devidamente não entraria voluntariamente num baile real e mesmo que conseguisse passar despercebida não saberia como participar da festa igualmente a alma se sentirá mal se entrasse na felicidade eterna antes de ser purificada e preparada simplesmente não seria capaz de vivenciar pois do outro lado não existe a petulância ninguém pode e nem quer fingir aquilo que não é não pode e não quer compensar nada com manipulação ou aparência não existem nenhumas razões existe apenas aquilo que é cada alma vê nitidamente o grau de sua perfeição e a vê a luz da verdade que não pode ser confundida deixada de lado evitada ou confusa essa verdade é e não só é como além dela não há mais nada esses são relatos tirados do livro de Stefania Fula da hora que sobre além do mundo se inscreve compartilha acompanhe o próximo vídeo salve Maria e viva Cristo Rei e viva o próximo vídeo e viva o próximo vídeo a próxima